Apesar dos desafios em 2021, o STJ seguiu o ritmo de julgamentos e novamente atingiu a meta de julgar mais processos do que os recebidos, dando um ponto final a questionamentos de milhares de cidadãos. Em um desses julgamentos, em novembro, a terceira turma decidiu que a ausência de vínculo sócio-afetivo e o vício de consentimento autorizam a anulação do registro de paternidade. Por unanimidade, o colegiado deu provimento a um recurso especial em que o recorrente pediu a anulação do registro de paternidade em razão do menor não ser seu filho biológico, o que foi comprovado em exame de DNA. Os ministros entenderam que o suposto pai foi induzido ao erro quando foi registrar a criança. O homem alegou também que não criou vínculo sócio-afetivo com o menor. Na ação negatória de paternidade movida pelo pai registral, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que ele não foi induzido em erro por ter reconhecido a paternidade voluntariamente na época do nascimento. Com isso, não poderia agora, cerca de dez anos depois, levantar dúvidas sobre esse fato. O homem recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do Recurso Especial, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que não se pode obrigar o pai registral a manter uma relação de afeto baseada no vício de consentimento, impondo a ele os deveres da paternidade sem que ele queira assumir essa posição de maneira voluntária e consciente. Marco Aurélio Belize destacou que a paternidade sócio-afetiva deve prevalecer quando em conflito com a verdade biológica, o que não é a situação do caso analisado, onde não se desenvolveu relação socio-afetiva entre o menor e o pai registral. Por conta disso, os ministros entenderam que existem os requisitos necessários à anulação do registro civil. E o mês de dezembro foi marcado pela última edição do projeto Fale com o Presidente. A iniciativa inédita possibilita uma maior aproximação do cidadão com o Poder Judiciário. E desde o lançamento, mais de 100 pessoas já foram recebidas pelo ministro Humberto Martins aqui no gabinete da presidência do STJ. A 11ª edição foi a última de 2021. Além do ministro Humberto Martins, participam do encontro o diretor-geral, secretários do STJ e representantes de várias áreas da corte para oferecer aos cidadãos um atendimento completo e sempre que possível dar o encaminhamento necessário às demandas recebidas. Se nós somos o tribunal do cidadão e da cidadã, temos esse compromisso de atendê-los. Por isso que é um projeto vitorioso, é um projeto que nasceu do sentimento do planejamento estratégico através da Fundação Getúlio Vargas, no sentido que o cidadão está em primeiro lugar. Ao longo do ano, mais de 100 cidadãos foram recebidos no gabinete da presidência. O fale com o presidente teve início em outubro de 2020 e mesmo durante um período difícil devido ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, todos os cuidados sanitários foram adotados para preservar e não interromper esse contato direto da sociedade com o Poder Judiciário. Uma oportunidade que surpreende as pessoas e reforça o papel do STJ como corte cidadão. Foi excelente a receptividade do ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Ele me recebeu e entendeu plenamente a minha situação e o meu caso. Ter uma oportunidade de você ficar mais próximo, ter mais de 10 minutos, ele te dar uma atenção e você poder falar a sua sinceridade, falar realmente sobre você para ele e ele te dar energias positivas e palavras, isso já é gratificante. O projeto Fale com o Presidente retorna às atividades após o recesso do Judiciário, em fevereiro. Mas quem quiser participar já pode enviar uma solicitação para o e-mail falecomopresidente.jus.br A Obrigado.